Abertura 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 As crianças velho Boa noite, tudo bem? As crianças velho Na quarta-feira, estamos aqui por volta das nove horas da noite, quando houve uma invasão na comunidade da Funchal, na Rua Coliseu, próximo ao Terminal de Bolívia. Tem que chamar o repórter aqui, que já vai invadir ali, ó. Cerca de três mortos policiais entraram repentinamente com as crianças na rua, certo? Animais, crianças, gatos, todos na rua entraram, jogaram bombas em famílias, em senhoras. Tem senhoras aqui desmaiadas, inclusive depois dessa primeira entrada entraram mais cerca de 30 policiais armados com arma de um punho, certo? E a situação que está aqui é que sábado a ideia deles não desocupar, ou seja, todas as famílias estão se preparando, encaixotando as coisas para poder tirar daqui. O que aconteceu aqui foi desumano, não viram as famílias, não viram as pessoas. Sábado eles estão vindo para cá. Se eles fizeram isso com as pessoas, eles vão fazer isso com os animais. E tem N animais aqui soltos. A gente vai dar uma volta por aqui para vocês terem uma ideia. Gente, aqui é uma rua. É uma rua, é reto. Eles vieram reto, arrastando todo mundo. Comunidade toda na rua violentaram pessoas. O que aconteceu aqui no Albuano? O que aconteceu aqui foi errado. Errado. A gente precisa de ajuda, porque se vai ter essa invasão aqui, essa desocupação, que foi o que a corrigidoria me informou, porque eu acabei de entrar em contato com eles, é que eles têm que executar. Mas o que foi executado aqui não foi correto. Não foi correto. As famílias estão extremamente abaladas. São mulheres com crianças, idosos. Entendeu? Aqui é família, é comunidade e precisa de respeito. São mulheres com crianças, idosos. Oh, gente, é mãe. É mãe com criança. Vocês estão vendo? É uma rua reta. É reto. É reto. Termina ali atrás. Legenda por Sônia Ruberti